Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade. Legenda por Sônia Ruberti 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 em que tinha eu acessei eu não via eu não cheguei nessa parte que foi muita emoção é muita emoção cara é é um nível de emoção tão forte você tá lidando não existe acesso a registro acássico só visual quando você acessa é muro no olho e emoção chorando os emocionado ou chorando porque foi muito impactante não existe a acesso a registro acássico no nosso nível de consciência suave tem que estar no nível de maior preparação porque é como assim sua mãe morreu seu pai morreu desencarnou como foi a lembrança que você teve dói você gosta você queria estar sentindo a mesma coisa que você sentia quando seu pai morreu não graças a Deus que o tempo passa e a sensação passa também mas na hora que você acessa no astral é como se você tivesse lá naquele momento sentindo exatamente a mesma sensação você só aguenta se tiver com alto nível de consciência acostumado com impacto senão você não pode acessar então às vezes lhe transmitem acesso por motivos específicos para que você corrija determinadas coisas ou perceba algumas coisas às vezes algumas pessoas conseguem fazer o acesso para a gente quando há aí uma verdadeira utilidade uma verdadeira ética no processo é não é tão simples assim acessar informações dos outros porque existe um assim a é como se você tivesse acessando a conta bancária de alguém a não ser que a pessoa está doente em coma ao que é incomunicável ou sem condições a não ser que que é existe uma proteção e aquilo vai ser feito de forma ética aquele acesso precisa ser cuidadoso voltando ao museu vou explicar aqui voltando ao museu eu vi eu 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 assisti eu não vi jesus era uma cidade de era época de jesus cristo dois mil e vinte e três anos atrás na época quando ele morreu né dois mil e trinta anos atrás para e 40 essa época que ele tava encarnado eu 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 foi a época que jesus nasceu não foi foi dois mil e vinte e cinco exatamente é eu eu vi a cidade tinha assim se um lugar você ficava fora aí tinha uma tela bonita vale o real parece assim não era não era uma tela televisão um lugar como se fosse uma passagem aí você realmente entrava no lugar da onde foi tirado o cara me explicou e se foi tirado das mentes das pessoas que viveram naquela época rapaz eu peguei no chão o barro um chão chão de para mim era barro aqui eu sei o que que era barro seco sabe eu você vê a textura da da dos tipos específicos de parede que tem a ver você sente tá a específica textura da coisa ali eu tô só esperando chegar mais gente aqui que eu vou dar um recadinho também tá e e aí e ali eu você poderia se você tivesse mais tempo minha emoção foi tanta que eu acabei voltando para o corpo eu a sensação impactante você volta para energia daquele lugar você não tem noção do que é isso não é você sentado aqui assistindo um filme não é você sentindo até o magnetismo e o nível de oxigenação que existia naquela época e aquilo foi retirado de mentes e e uma tecnologia que não dá para imaginar entraram nos registros das pessoas e conseguiram colocar dentro de uma coisa tecnológica que é absurdamente interessante e você também mais na frente eu vi e não entrei porque não deu tempo poderia ir na época dos dinossauros imagina você desencarna aqui museu é esse velho imagina você desencarna e você entra na nas visões que tinha por exemplo o o as até as plantas talvez os bichinhos que ali viviam você sente a a a a a coisa em si como se você realmente estivesse lá normalmente o acesso que eu te entendo quando eu faço essas loucuras tem esse nome ele não é ele é assim terceira pessoa eu estou fora enxergando a situação mas às vezes o acesso acontece em primeira pessoa quando é você acessando uma determinada coisa que é de outra pessoa tá e eu vou explicar porque que eu tô falando disso hoje eu eu sinto muito de verdade por tá sentindo que eu tô sentindo é e por ter acessado que eu já acessei e eu não tinha eu fui eu fui eu fiz o musical ontem super feliz vocês viram toquei tá bem assim é leve eu pensei absolutamente super tranquilo vai começar as aulas agora essa semana então eu tô tipo muito vai ser a primeira aula a de apresentação online depois a gente vai começar o presencial tu tá bem bem leve assim motivado cara eu vou falar isso para vocês o respeito a como funciona porque é muito pessoal tá registro a caixa que é uma coisa muito pessoal envolve outra pessoa mas é que eu gosto muito que é meu pai e eu 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 caí na besteira ou não mas eu vou explicar eu fui fora do corpo e até então estava consciente eu acessei uma coisa que me deixou imediatamente entre a semiconsciência e inconsciência tá eu acessei na época que meu pai disse que isso não aconteceu conversa com ele mas eu não quero entrar nisso é eu acessei o seguinte na época que meus pais minhas pais eram casados era antes da constituição de 88 tá do código civil que mudou também e esse código civil ele tinha a mulher ela tinha mais direitos do que hoje alguns casamentos às vezes pagava-se pensão para sempre tá e é então o meu meu coração tá doendo mas não sei se eu tô mentindo vou mostrar para você como meu coração disparou agora aqui vou botar o relógio aí para vocês verem quase disparou virado na pó aqui velho e eu acho que você aparece aqui é difícil para cá não falar nisso mas eu vou falar é deixa eu ver se aparece aqui pode chegar de uma apontada aqui que foi lá nos infernos aqui deixa aqui deixa eu abrir aqui aí eu vou permitir eu quero monitorar isso aqui porque você é doido assim voltando eu vi na hora que deixa aqui tá monitorando agora na hora que meu pai é preocupado com essas questões de direito da da sentença do divórcio ele tinha muita preocupação enquanto ele ganhava que ele era obrigado a dar 20% para minha mãe 20% para os filhos 40% da renda líquida tá lá na tá lá tá lá na 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 sentença e ele com certeza não fez isso eu eu acessei isso tô falando para vocês porque isso tá lá tá acessei e eu peguei os papéis na minha mão e ele viu eu fazer isso ele percebeu que eu acessei os exercícios ele ficou não gostou espiritualmente ele tava e eu conseguia voar eu tava voando ele não conseguia voar e olhava bem nele assim eu tava nessa hora tava sem inconsciente assim certeza galera e eu peguei as informações tá e acessei e vi que ele tinha tinha escondido a parte financeira é para minha mãe não ficou preocupado com minha mãe entrar muitas vezes tentar descobrir quanto é que tinha que até ganhava tá tudo isso eu vi lá fora do corpo essa noite eu não queria acessar isso mas acessei é foi na minha mão se vou nos papéis na minha mão dia que eu passei medicina os me deram os papéis também que me mostraram tá que os caras davam com os papéis me deram na mão esconderam assim é aí eu voltei para o corpo velho impactado eu voltei abrir os olhos assim porque eu eu para você ter ideia eu para tentar sair da energia eu fui jogar alguma coisa não passava velho não passava não passava tão impactado que foi porque assim velho essa porra pode ter sido a série eu fiquei assim né porque cara que mas vê eu tava voando eu tava acessando uma coisa que não tem nada a ver os cara que tava lá embaixo que parecia ser ele não eu tava eu não tava correndo dele eu tava só na altura assim ele embaixo tentando me acessar e eu e eu flutuando no aquilo na mão e pegando todas as informações sem ler tá vindo vindo na minha mente né aí eu ficava assim meu Deus velho eu fiquei impactado com essa informação assim que eu acessei né aí vê que incrível que força aí eu caí na besteira eu eu não deveria ter feito eu tô sendo mais sincero do que eu deveria aqui mas eu vou ser ainda assim de mandar uma mensagem meu pai o que eu já tinha visto lá no astral que sendo ele ou não seja lá o que era talvez eu abro a possibilidade de ter sido um processo inconsciente tá abro mas com acessão de negócio acessei e aí é e eu vou saber se ele mandar mensagem para ele mas foi bom que meio que confirmou ele ficou irritado assim comigo né corretado a época não sou que tal não era bem assim tal mas enfim eu tinha outras coisas que não era essa eu não vou mais a fundo nisso porque tem uma conversa que foi provavelmente vou ficar mais um ano sem falar com meu pai depois dessa hora desse dizer mas tudo bem é aí por que que eu tô contando isso para vocês tão forte como eu tô contando agora porque são coisas você tem que tomar muito cuidado para acessar nós não temos eu vou demorar uns dois dias para voltar ao meu normal espero que eu tô falando isso hoje que esse impacto não gere em mim uma baixa da minha imunidade porque normalmente é isso que acontece é um negócio tão forte tão forte que você eu não vi uma coisa de ou agora eu vi a coisa como ela ela foi 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 tão intenso e uma sensação de tamanha é a gente passou dificuldade velho e um filho fez faculdade faltava comida às vezes a minha mãe cansou de pedir dinheiro para comprar gás e eu acessei isso tudo vai ser isso você sei você sei tudo assim forma absolutamente é nua crua de um jogada assim na só que joga de vez assim é aí por isso que eu tô falando de mais nada antes de mais nada eu queria dizer vocês que o assunto de quando você for procurar uma pessoa que lê o registro da caixa tem que tomar cuidado por vários motivos tem gente que faz trabalho para ler o registro da caixa primeiro porque que você quer acessar isso e você não tem preparação para isso vai por mim não mexe numa coisa que tá guardado deixa que o mundo espiritual faz da mesma forma como fez comigo agora ou não né eu apositei a tecido a sério mas foi bizarro foi muita foi todos os indícios baseado na minha experiência demonstram projeção todos não assédio que pela forma com uma coisa de linha eu me observação da situação pela enfim é então assim você pode fazer pode primeiro segundo ponto primeiro aqui porque você quer segundo ponto será que a pessoa é mesmo porque a pessoa pode dizer que vai ler uma coisa mas você paga quinhentos reais para uma pessoa a pessoa disse que lê seus dígitos da caixa tem gente que lê mesmo que fique claro tem esse sentido ético tem isso tudo tá ninguém acessa sem ética não e nem tudo pode ser acessado só que os caras querem que pareça caso tem alguma coisa para aparecer imagina que você paga e não tem nada para aparecer nada não tem permissão para você ver nada você não tem preparação emocional e há uma preocupação muito forte dos mentores em relação a nossa encarnação você pode bagunçar com a sua encarnação se você acessa uma coisa não tem preparação você acessa por exemplo foi um assassino e ver você matando a galera e você não vê como se fosse um vídeo não você vai na hora e acessa a sensação é né dos espíritos conectados à situação ao que aconteceu é uma energia tão forte que você pode perder a vontade de muita coisa na vida que dizem sua vida pode desandar a partir daí então por assim é é possível é possível mas é ainda assim sempre pense o seguinte é você pagou uma pessoa teoricamente ela tem que te dar um retorno ela dificilmente vai falar não consegui acessar nada vai ser honesto toma seu dinheiro de volta e vai ser difícil então assim tem gente que eu repito tem gente que consegue mas a minha opinião é que não se mexe nisso tá deixa que a coisa apareça de forma a exemplo é quantas pessoas perderam alguém é e já estão melhores na vida cara quando se acessa volta tudo tá a violência do acesso impacto emocional não é para a qualquer um não às vezes você pode acessar uma coisa absolutamente sutil bonita tal mas uma vivência mas às vezes você pode acessar é uma rememoração de uma vida passada que você pede a vontade de viver nessa tô falando para você ver e por um graças a Deus que o corpo ele vai diminuindo com o corpo ele tem um negócio que ele vai baixando sua consciência tanto que desencarna uma pessoa daqui uns quatro cinco anos você já superou mais ou menos tem saudade mas já vive mas no astral não o astral não passa no astral você vai receber a coisa como é tá tá como eu disse a questão é existe um aparentemente uma proteção tá essa proteção ela ela é baseada no sentido consciencial quem vai acessar porque qual é o motivo existe preparação para que seja feito e o quanto de informação pode ser liberada e por que foi liberada sabe o que que eu fiz sabe qual foi a mensagem que eu dei para o meu pai pai juro porque a carita leu pai minha preocupação com você é caso isso seja verdade e eu vi muito forte eu não consegui nem digitar lá velho e eu tô preocupado com sua chegada lá de lá quando você desencarnar também tinha nunca a mensagem preocupado porque é um impacto muito forte e nesse momento em estado de adormecimento esse processo não funciona mas na hora que chega lá bom e eu faço o seguinte eu faço questão que eu esteja errado porque se eu chegar lá tá tudo bem o salto tava errado fazer beleza mas se for aquilo meu deus é é muito forte tá então assim a a o acúmulo de todos os seres que vibram na determinada frequência não é uma coisa está ali por exemplo a situação como eu falei de uma coisa que você e que você acessa tá então tem espíritos aparentemente tem guardiões na frente que defendem a sua a entrada disso da seja da por parte mental da própria pessoa ou de espíritos por fora e aparentemente o processo é intermediado pelo mentor da pessoa que você tá vendo ou seja é preciso existir se você for no local é preciso existir uma permissão do seu mentor que normalmente é o tutor seu nessa encarnação que analisa o impacto que vai ter sobre a sua vida e o quanto disso pode estar vai impactar você na no processo então pode ser que você normalmente até solta uma coisa ou outra mas por exemplo falar de vida passada ver que complicação né que que coisa complexa isso é que a a situação é até quanto nós como projetores astráis como aconteceu comigo hoje conseguimos acessar isso enquanto fora do corpo não sei vai dizer não sei eu eu sei que existe registro acássico e são acessados como eu falei de história do passado em que a intenção é é fazer com que a gente consiga ter uma experiência legal como museu como mais visitar lugar então existe lugares na trava mas a história da humanidade está em registro está em museu no astral acessado por registro acássico mas em que lindo isso você pode acessar claro também tem as partes ruins tudo que aconteceu no astral e na história da terra inteira está armazenado e provavelmente existe lugares que você pode visitar e funcionar e são esses são os registros entre aspas que devem ter se feito eles acessam cria um lugar e sabe que não vai impactar mais ninguém ou no geral eles pegam as informações mais fortes devem tirar tá mas é por isso que eu tô falando que é eu tô falando de algo que tá tão difícil que minha energia tá movimentando aqui tá é eu eu acessei isso hoje em primeira pessoa era eu acessando uma informação eu não tava vendo como se fosse em terceira pessoa não tava vendo uma coisa que aconteceu no passado por exemplo às vezes você pode ver você criança como acontece situações que você às vezes até por uma questão necessária é tem muita gente que faz regressão de uma coisa de vida passada e às vezes em vez de fazer acaba acessando os registros de acontecimentos de uma vida passada ou até da infância que é muito normal e ela consegue trazer à frente uma determinada informação e com isso fazer um processo terapêutico para fazer um trabalho muita gente no inconsciente está sofrendo fortemente por questões de passado que ela não consegue entender porque é por isso que a gente a gente faz terapia a gente que faz a terapia mais a fundo por exemplo é como a própria regressão a gente trabalha com constelação familiar que até certo ponto também acessa parte do processo e tem a própria experiência fora do corpo eu acho de todas elas acessá-lo fora do corpo a gente acessa também pelos sonhos tá normalmente quando se acessa você tem que se ligar muito tem ligações dos sonhos que vem para você você e você ver qual porque que aquilo chegou para você impactar analisar é e as sensações que chegaram por exemplo olha olha como eu estou eu apesar de estar falando que acessei uma coisa eu também falei que é uma possibilidade grande de eu ter feito um processo apesar de não ter pensado nada por causa disso não estava dizendo de ter acesso a um processo de estar é você pegar assim vai fazer uma enquete aqui com vocês aqui que é a seguinte você acha e deveríamos acessar a por queremos o nossa vontade e os registros da nossa consciência eu vou botar assim não vou botar depende e para que você vai falar depende né eu eu na minha opinião entre não e pouquinho é até não deixa que o é importante a opinião de vocês aí tá falar um que você acha porque é muito pesado muito forte já acho que essa coisa que é outra coisa a temporalidade do conhecimento respeto você não acessa uma lembrança você acessa uma coisa que ela é real ainda e é daí que estão os carmas os carmas estão todos registrados e a gente às vezes é por isso que inclusive espíritos que nos cobram saber que o espírito no astral ele tem um pouco dessa temporalidade quando ele chega para te cobrar por exemplo espírito de vida passada viveu com você há 100 anos atrás sei lá ele teve uma pendência com você tá 50 anos atrás digamos alguma coisa aconteceu na hora que ele tiver encarnado ele não tiver como alguma coisa que aconteceu há 50 anos atrás e você com outro corpo tendo nova oportunidade na hora não não tivesse não é a mesma coisa o registro acássico dos arquivos ele vê você como na mesma forma do ser lá de trás e com a lembrança de ontem ou de hoje aconteceu e a raiva que ele tem com você é essa porque você faz você até fala inocentemente assim não mas poxa deixa para lá já faz tempo eu nem sei o que não foi tá mas na cabeça dele não tem isso não é por isso que a gente para ter uma verdadeira alteração seja de espírito que não se persegue você tem que realmente mudar tem que mudar tá a sua conduta verdadeiramente que eles enxergam a gente nu e cru ele sabe que você naquele ser que tá ali no corpo só e a lembrança ela é atemporal na hora que você acessa ela é um impacto fortíssimo tá eu tive aqui e é o registro das pessoas a questão carne que eventualmente a gente acessa ela tá continuar uma pendência essa pendência fica em estado de acessibilidade nesse lugar e ela vem eventualmente a gente sobre a sua consciência enquanto encarnado vocês já perceberam a gente não dá para dizer até onde vai e vem isso mas já perceberam que do nada tem um impacto sobre a nossa personalidade é você tá aqui e uma sensação de peso de culpa de erro de algo estranho era para tá tudo certo funcionando e aparece que nós somos apertados por uma a gente até pensa que é um obsessor uma energia do ambiente por isso que eu me questiono mas já parou para pensar que muitas dessas sensações é o acesso do inconsciente na proximidade da da nossa ações tá que chega fortemente para você aqui você vai fazer aquela coisa assim que que um nível de que você acessa que não sabe onde vem aquilo isso talvez talvez e se explique mais coisas do que a gente conseguir imaginar primeiro as reações da nossa personalidade que normalmente é a gente não consegue entender porque algumas pessoas ainda tem estado de culpa e de peso tão grande algumas pessoas se sentem tão coitadas estão vitimadas algumas pessoas se sentem então até culpadas por uma coisa que ela não sabe o que é e vivem um processo tão complexo não sabe de onde vem antes a gente apesar de aparentemente apagados esse processo é muito forte na nossa personalidade acho que todo mundo acessa um pouquinho disso eventualmente só que a própria pessoa faz isso aumentou permite alguma coisa seja feita às vezes eu acho que escapa a consciência você começa uma coisa que é que acontece muito você começa a meditar você vai meditar para sentir uma coisa positiva né de repente vem um negócio do nada parece ser fácil vá que vai acontecer contigo aí vem um peso velho você expandiu a consciência ao expandir a consciência você acessa uma parte em que a consciência espiritual sua quer dizer mais no astral tem acesso a ela mas aqui no corpo você não tem e aí vem aquele peso fortíssimo você você meu deus eu fui meditar e acessei o demônio aqui uma coisa pesada ali pesado não sabe porquê fruto do processo do acesso tá não tem só coisa ruim mas há de convir aqui já fala se tiver se tiver coisas densas e coisas sutis quais são as coisas que a gente vai acessar mais e sempre vai ter uma fila imensa talvez por isso não desencarne a gente não fica em paz por causa das pendências dos registros acontecidos ficou amor porque tudo que a gente faz aqui é armazenado então por exemplo o ato de você vai ver eu tô falando o exemplo que eu dei por isso pensem bem no que eu vou falar agora acabei de dar um exemplo aqui que eu espero que não seja eu espero que não seja até espero que seja eu fico feliz que não se caso não venha ser uma coisa que aparentemente é parte da vida que ninguém matou ninguém teve um processo de vida difícil mas ninguém matou ninguém foi um processo de vida e tem uma pendência tão forte energética aparentemente nisso a gente só vai sentir quando chegar no astral quantas coisas aconteceram na sua vida que tiveram através do sofrimento de vocês pensem na sua infância é claro que eu não quero com isso fazer vocês ficarem remoendo situações nós temos que aprender a perdoar e para frente dessas coisas para trás mas não é bem assim que a banda toca e perdoar caso você tá perdoando porque não foi você talvez que estivesse passando pela situação de alguém que passou uma coisa na consciência daquele ser não tem perdão a sofrimento que foi incrível tá e você a pessoa até já superou mas a situação ela não foi superada pelo seu a sua falta de conhecimento do assunto até humildade em reconhecer a situação e passar pela situação quer dizer compreender de fato que aquilo não são coisas a serem feitas e maltratar alguém fazer o serem sofrerem e tem situações de todos os tipos tem gente que por exemplo maltrata gera um carma danado velho não é só com ser humano não maltratar o planeta cuidar falta fazer mal quanto a gente tá fazendo isso aí né é e tem gente que acessa velho e pode perguntar quem faz leitura de registro akáshico pergunta para pessoa eu tenho certeza as sensações que realmente quem realmente acessa e tá sentindo é o impacto emocional velho de quem é médio aqui nessa na na levanta o mouse aí ou tablet ou celular ou a televisão não levante não para cair mas quem é médio a cara levanta a mão quando vocês acessam o espírito dói dói é só assim na espirituzinho aqui não meu pai você sente a moléstia sobre você peso da do negócio sobre você dói ou não dói é levinho quando tem um espírito pesado e não machuca então quem lê registro akáshico normalmente não imagina se você tá na frente de uma pessoa que teve a oportunidade de estar de fato fazendo a leitura do registro akáshico verdadeiro de alguém que realmente lê os mentores vão usar a oportunidade para passar as informações que sejam necessárias e o cara que lê normalmente vai ler uma parte pesada não tem como e vai machucar nele como machuca no médium ele vai sentir uma dor muito forte é a mesma coisa é dói de machucar o corpo de você de você sair dali velho desgastado magneticamente pelo você assiste se acessa como disse atemporal o negócio vem lá do passado aconteceu há 30 anos atrás mas na hora que você vê a tá acontecendo e acontecendo por isso que eu vejo quem vê se já viu aquela 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 médium acho que não sei o que que é socorro que acessou que foi no carangiru depois que o carangiru já tinha assinado foi no google tem aqui no 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 youtube depois assistam é socorro leite bota socorro leite carangiru google no vídeo domingo legal em que ela foi acessar uma energia não tinha mais já está ou já tinham fechado o já tinha fechado o carangiru que hoje em dia é um parque em são paulo tá ela foi lá cara a energia para ela para médium é atemporal ela está naquele exato momento sentindo a dor de a ponto de você que sabia que a socorro leite ela não ela não é nem mais médium é parou e a gente foi sabendo ela largou isso então foi tão forte foi tão forte da vida ela era tão sensível que ela largou trabalhando com outra coisa não gosta nem ser mais reconhecida nisso aí ela abandonou de porque ela tem socorro leite então é dessa forma então assim é imagina o magnetismo que por isso que a gente pensa muita gente não queria ir para o astral porque mais calma e não vai mais calma encarnado o astral em uma dimensão mais alta é menos denso é mais sutil é mais positivo mas a consciência do que ela acessa meu pai é absurdo se você não tiver um bom trabalho mental sobre os acessos que você tem as coisas que aconteceram as ememorações o acesso direto dos exigidos aos arquivos da caixa você não tem paz não vai sem contar que você sabe que tem parente numbral parente encarnado parente se lascando na encarnação alguns drogados ou tomando cachaça outro bêbado se drogando é pesado então o espírito ele trabalha a emoção dele de uma forma muito mais difícil é iludir daquele que acha que o mundo espiritual é mais fácil do que aqui eu queria para o mundo espiritual vai ser muito mais fácil ela vai ser mais assim vai ter uma 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 em determinados lugares um isolamento da negatividade mas você próprio é suficiente para ficar mal aí você se sente mal lá por isso encarna porque você acessa os registros lá acessa as pendências de uma com a lucidez alta aquilo machuca você de um jeito que você conversa com os guias com os mentores da região seus próprios amigos do grupo cá que que eu faço encarna para trabalhar isso vai amortecer um pouco essa sensibilidade se a gente vai colocar isso para aparecer sobre a sua vida então você vai trabalhar esses pontos vai tirar a pendência dos acessos tão pesados que estão lá porque você já não vai ver vai ter recuperado conhecimento da de uma determinada coisa ou recuperado a ação e com isso você volta e fica melhor eis aí a explicação da encarnação a principal delas como nós convivemos com os nossos registros acásticos enquanto estamos desencarnados uma dimensão superior inclusive a dimensão superior porque eles não falam isso para gente não porque não tem conhecimento é isso é barril barril sofrimento total é eu vou abrir para perguntas porque o tema é bem legal e a gente vai continuando falando do assunto vocês vão perguntando aí se eu ver se alguém já perguntou alguma coisa aqui a leonidas pergunta aqui perguntar esse acesso aí disse primeira pessoa para casa ela que eu vou te chamar de pressão interna parte disso né a sensação que você tem era às vezes você sai do corpo e você acessa uma registro do passado então você tava lúcida até então a partir de setor você sabe que tava fora do corpo mas muda tudo na sua frente e você não consegue a projeção ela não segue só uma cronologia uma tal de linearidade não ela 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 sofre quebra de tempo e espaço ou acesso a um processo que você acessa e de vivência daquilo como é difícil manter a lucidez nesse processo acaba virando um tipo de rememoração como sonho porque o impacto emocional é muito forte então acerta proteção para você acessar até certo ponto também para não voltar para o corpo antes pelo princípio disso não tem muita tem muita gente tá vamos lá vou botar essa pergunta apesar de estar fora da coisa dá um cigarro para uma hora de virar de rua é caridade não deixa de ser não é não é não deveria ser não mas o cara tá querendo fumar na hora tá desesperado o cara vai tá maluco não vai comer nada não deixa de ser uma caridade ao mesmo tempo de dar um cigarro para de fumar vai amar para você inclusive você também tá com cigarro enfim a hipocrisia né não deixa de ser uma ajudinha é uma ajudinha não é ó uma ajuda é uma ajudinha cara tá lascado meu pai sei lá não deveria beber mas o cara vai fazer o que velho e nem me enfumar né o reinaldo você não acha que em alguns casos o acesso poderia facilitar acelerar a resolução já que temos estamos claro que sim por isso que existem os acessos mas o problema é vamos lá é até onde é a a verdadeira para que eu vou fazer outra enquete aqui baseado nessa sua pergunta tá dessa pergunta estou aqui quem tem o 38 votos 35 por cento acho que nós deveríamos acessar 26 por cento 19 sempre depende ou seja depende né baseando nesse princípio é você 종 do 38 por sua vontade o agar e alguém ou iria até alguém láomp ryanais olha os registros e você vê ou até melhorar você vê necessidade de acessar seus registros pronto, uma pergunta uma pergunta direta pergunta na sua vida, no que você vive agora você vê alguma necessidade de acessar seus registros olha velho eu vou dizer o que eu vou para você, eu volto a dizer baseado na minha experiência tosca que eu prefiro não acessar não estou lascado aqui por causa desse negócio da noite à noite talvez sim por exemplo, foi o que eu pensei Reinaldo eu acessei essa desgrama hoje à noite pensa comigo eu não sei se eu agi certo mas eu sei o seguinte, eu acessei esse negócio hoje à noite e aproveitei que eu estou em curso encarnado com meu pai e conversei com ele vai adiantar alguma coisa? provavelmente não, mas eu imagino que nada se perde nada se perde eu queria deixar deixa eu fazer aqui que no finalzinho vou deixar uma mensagem que não tiver todo mundo aqui então eu acho que ajuda em alguma resolução claro, se você acessar e melhorar perceber uma falha ou uma direção ou alguma coisa acontecendo então só um ponto a ser arrumado talvez o acesso direto seja importante para que você pelo menos assim resolva antes do desencarne você nasceu para isso peraí vou tirar esse bicho daqui você nasceu para isso diretamente falando para 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 melhorar esse ponto já é mais da metade da sua vida e você não fez nada então talvez aí esteja um aviso legal ao mesmo tempo também talvez você possa estar acessando coisas que vou tirar esse bicho daqui você que está fazendo barulho esse miserável de modo não perturbe pronto fique quieto seu porno pergunta aqui Álvaro pergunta aqui por que quando eu acesso os registros o acesso a caixa os sentimentos que vem são tão fortes que parece que vou desmaiar aí eu acabei de falar quando a sensação não é negativa é nostálgica a nostalgia é extremamente negativa você que disse que nostalgia é bom nostalgia na forma mais pura dela é a sensação de que você tem de voltar ao passado e ver o passado fazendo o passado agora algo que vem aqui nos meus tempos era assim na minha época isso é extremamente negativo isso atrapalha a sua andança atrapalha a sua visão do agora o comparativo do passado constante normalmente é um sentimento extremamente ruim que leva até a uma reflexão meio depressiva a vez é um aprisionamento tem uns que eu por exemplo aprendi a trabalhar e ir pra frente olha pra vida dessa porra pra lá pra frente tá canceriano miserável então assim aprendi assim me desprender isso tive que fazer na hora que eu saí de Salvador pra ir pra Recife eu não saí de Recife agora também pra vir pra cá e a gente tem que aprender a não olhar pra trás assim ou atrás é legal sabe como experiência que não fazer mal pra ninguém nem pra você mas ir pra frente eu acho Álvaro que o sentimento ele é forte porque o acesso ao passado é miseravelmente forte a gente acessa rememorações de coisas velhas que eu quero eu saio do corpo às vezes e tem rememorações da casa antiga que eu vivia na infância e que miséria aí você volta pro lugar desse e fica preso então sempre que eu faço um negócio desse eu faço um trabalho tá sobre isso é muito forte a emoção de quem acessa as rememorações dos seus registros da sua conselha e pensa assim independente de nome é uma coisa que você viveu e você não vai acessar uma lembrança você vai acessar o agora pega o passado trapa agora então é um impacto que abre rasgando você sai chorando quando você não chora de emoção chora pro peso aqui oi Saulo venho pagando consultas com os espirituais que assistem os podcasts mas ninguém me diz nada de concreto sobre mim vamos fazer para cima ó Vanessa as pessoas podem te ajudar algumas mas nem todas a melhor forma de você fazer qualquer coisa é através de você mesma e Vanessa agora pergunta não me responda não por que você quer acessar isso qual o objetivo entre teses será que a gente já não tem tudo que a gente precisa agora e outra coisa ver que coisa será que acessar as respostas de alguma determinada coisa que a gente precisa mesmo a gente sentindo que tem se alguém nos der essa resposta será que o mérito é o mesmo talvez esta seja a forma como você está me perguntando a conduta perfeita do que tem que ser feito faça um bom trabalho com você mesmo medite quer fazer acesso a você mesmo meditação e trabalho energético sem pressa projeção astral deveria ser feita sem sono você deita trabalha as energias faz a técnica completa assim que você quiser depois fica quietinha ali em estado de receptividade o que o universo lhe dá agradeço se lhe der uma projeção massa se lhe der uma clara evidência legal se lhe der um um sentimento energético um espírito pra se ajudar se lhe der uma rememoração alguma coisa falando como aconteceu comigo deixa que o universo faça isso pra você porque assim com todos os respeitos as pessoas que fazem trabalho muito bem feito por aí às vezes nem todas as pessoas vão ter respostas não vai ficar aquela coisa flutuante ou bem distuante uma da outra não fala um x não fala um y porque a gente às vezes quer por exemplo quer uma resposta lá fora de uma coisa que pertence a gente em que a permissão é sua às vezes até como eu falei eu tenho certeza falei pra carita isso que eu pedi pra ninguém interferir pelo menos diretamente sobre os meus acessos acessos eu tenho que fazer por mim mesmo porque eu quero ter a força espiritual de conseguir fazer isso e fazendo isso também conseguir movimentar as energias que eu preciso então porque se alguém me falar e vão falar com nível de credibilidade quer dizer eu desencarno eu estava encarnado querendo colocar a força da minha própria alma pra vencer a barreira da matéria acessar os meus planos aquilo que eu fiz tudo aí não conseguia ficar perguntando pra todo mundo qual era quando você faz isso você quer ver outra coisa que eu faço falei pra carita também eu não escrevo nada eu não uso caneta eu anoto coisinhas só assim eu dou dicas sabe por quê? quando você anota você está avisando é claro que existe um monte de tipos você se acostumou mas você está avisando ao seu cérebro que você não precisa gravar tem gente que pega e anota tudo quer dizer na hora que ela anota ela está dando um aviso falando não preciso gravar o que está falando porque eu estou anotando o que eu faço? eu só faço pegar os pontos chaves e fico prestando atenção então eu permito o meu cérebro ser usado ao máximo durante o processo eu não dou a chance dele pensar que depois pode até ler alguma coisa depois vai ter uma planilha um pdf do professor e tal mas eu preciso na hora estar 100% ativo o máximo possível então tem muito da gente quanto a passividade às vezes a gente quer a resposta pronta pô me diga aí o que eu vim fazer aqui como assim velho? me diga aí qual é o meu objetivo de vida você não programou antes? quer dizer você sabe né? não consegue porque falta de meditação agonia ou você solicitou que dentro desse processo acessar algumas pessoas podem até conseguir com outras mas eu acho que é bem mais pô é bem mais é até mais caráter você fazer um processo Vanessa meditar entrar em contato com você sentir o caminho sabe quando você respira é quando eu falei o cheiro do McDonald's você sai na praça de alimentação você onde é que está o cheiro da comida? onde é que está o cheiro daquela coisinha gostosa que estava não precisa ser o McDonald's você não é por aqui você ir sentindo isso é louvável é digno então assim eu acho que e outra coisa o risco porque pode existir também tem gente que pode ser legal pode quem? quem é que lê legal? quem? porque às vezes o cara pode chegar pra você como fez o meu rio e falar que você foi o faraó eu passei boa parte eu passei dois anos da minha juventude achando que era o faraó o que é que é absurdo? alguém disse que eu fui faraó aí está lá o miserável lendo o livro sobre o faraó pra saber da sua vida passada quanta gente e outra coisa se liga nos acessos porque você realmente pode acessar um registro seu por exemplo olha o meu questionamento de hoje eu li uma coisa que eu abro a possibilidade de ter sido bem consciente então eu estou querendo até estar errado do que eu li porque eu não queria que aquilo acontecesse então você tem que questionar até o que você está vendo porque você pode quanta gente eu já conheci uns quatro pessoas que foi o São Germão uns quatro não porque eu fui São Germão aí eu falei outro eu não falo nada na hora né porque eu fui o conde era conde ele? conde de São Germão eu conheci uns quatro sério velho quem de vocês aqui não minta não tem alguém aqui no canal que foi o conde de São Germão também que falaram pra vocês se vocês foram pode vir aqui que você vai ver me fale aí na moral sem mentira e sem vergonha na cara também eu quero que cada um de vocês aqui caso já tenha falado pra vocês que vocês foram diga uma vida que você foi aqui fale porque eu fui o Kefren não fui mas falaram que eu fui eu falo aqui sem medo não tenho medo não quero que você fale aqui quem foi que já disseram pra você o que vocês que vocês foram na vida passada fale aí que eu fui eu fui consultor da esfinge não mas sem mentir mas sem mentir não é pra aparecer que alguém chegou pra você e disse que você foi aquele ser tá o cara pode até ser bom porque o que o Álvaro o cara disse que foi o Albert Einstein o cara já começa eu tenho um QI alto o cara já disse o cara já disse pode ser quem sério aqui não eu não tenho certeza ninguém vai falar não esse cara tem medo aqui Kefren era irmão de Kelps irmão de irmão de Kelps e acho que pai de Miquerinos eles eles barril então assim você tem que tomar cuidado com esse processo por isso você vai acessar o negócio e você entra nesse negócio um monte de gente que acha isso me falaram que eu fui um mago trevoso falar aqui alguns falam que eu fui não é rosa ai ai cadê uma foto minha nova por causa disso uma foto minha nova foi eu vim aqui em São Paulo fazer uma uma entrevista com na revista espiritismo com uma foto não é rosa parece vamos lá não velho não cai nessa não você começa a ficar querendo pensar velho João vou ler aqui a sua pergunta gera karma os atos de quem não tem controle total da mente como assim velho pessoas que tem problemas com psiquiatra olha velho gera um proporcional né se você não tem controle da situação se você está com alguma dificuldade está sem mínima lucidez lógico que quanto menor a lucidez menor a culpa mas não deixe de ter uma responsabilização mínima de qualquer coisa que aconteça você tem uma responsabilização precisa aprender ainda que com baixa consciência que algumas coisas não se faz apesar de você estar fora do controle tem uma diminuição bem significativa das reações então claro por exemplo a pessoa que está sob efeito mediúnico e o espírito começa a perturbar a pessoa e ela começa a perturbar a casa lógico que ela tem um atenuante aí não vai se aquele peso todo sobre ela há uma influência muito forte sobre a gente é maior do que a gente consegue imaginar rapaz aliás quantos casos de agressão que até o cara vai preso porque existe a lei dos homens existe a lei dos espíritos do universo na lei dos homens se você agride por exemplo a mulher vai preso uma agressão ou vice-versa quantos casos de pessoas sob efeito de espírito sob controle mediúnico não fizeram assim coisas absurdas por aí e nem se lembra bateram em filhos e fizeram coisas absurdas sob efeito de medo minha mãe jogava coisa que quebrou a casa toda sob efeito de espírito ela tinha consciência entre mais ou menos espírito usava ali existe uma culpa claro mas é a menorzinha agora a lei do homem não limita por exemplo se você quebrar um negócio no chão você fica sem a coisa e se você machuca alguém você pode responder aqui independente de qualquer coisa e às vezes o contrário você faz uma coisa muito errada parece haver uma impunidade mas essa impunidade é o escambau meu pai está lá no registro acássico você vai responder vai responder aliás não é que vai responder você já está respondendo magneticamente você concorda comigo e o que você faz se é seu você está em magneticamente acessando aquilo que pertence à sua necessidade porque que às vezes você está vindo bem aí você está tudo bem aí do nada você existe um emparelhamento de energia que vem da onde você acha que vem os karmas os registros acássicos de lá solta aí tem gente que pede para vir uma aceleração kármica eles abrem as portas lá liberam uns 4, 5 cross vem de ver o cara fica doente o cara passa por um relacionamento desvençado começa a ter situações de dificuldade por todo lado aí já nasce os filhos logo aí vem muito abre as portas lá os caras abrem as portas para vir então às vezes pega você no momento certo porque a pessoa está equilibrada esperou ela ter uma condição financeira mínima é agora aí os caras abrem a porta e descem você acha que vem da onde vem de lá é armazenado existe um processo ético que é acessado corretamente junto com os processos quando chega meu pai não fica flutuando por aí pelo universo não tem um magnetismo sobre você também que está respondendo o tempo inteiro tem um magnetismo que está contigo que aí nem o registro sacado consegue segurar por exemplo tem situações que você está acessando o tempo inteiro que fica dentro armazenado na sua característica magnética você passou perto de uma coisa aquilo é o driver é assim que funciona inclusive os carros mais pesados é assim que funciona a reação de explicação de porque algumas pessoas passam pelas mesmas situações que elas provocaram há uma pessoa que assassina a outra então ela tem chance de assassinar aquela outra funciona dentro dessa matemática o magnetismo que você está envolvido quando você começa a passar perto de sei lá está passando perto de milhões de pessoas na sua vida na praça não sei o que no show em tal lugar tal de repente você passa perto do cara que tem exatamente o mesmo magnetismo que você para ele olha pra você meu pai colou meu pai ali já foi ele se sente instigada porque ele também tem o mesmo magnetismo uma repercussão e é aí que acontece é daí que vem aí vem tudo todas as reações todas as respostas magnéticas estão por aí a parte positiva também também armazenada no nosso registro sacástico tudo que a gente faz de bom então a alma iluminada o mestre que se iluminou o ser que se iluminou tirando só a parte negativa dos registros sacásticos mas colocando a parte boa é o ser que no seu registro toda vez que ele acessa o já é aberto ele começa é tanta coisa boa tanta gratidão tanto retorno que ele vira um ser de luz que é isso que faz dentro da consciência dele ele tenta segurar e não consegue aquele é tão forte que explode aí ele vira luz pura tem gente que foi um soldado mas quando o cara fala que foi como o Ademir fala que foi um soldado nazista até é crível porque é um soldado qualquer nazista pode ser famoso por que tem que ser famoso 8 bilhões de pessoas encarnando sei lá 200 atrás tinha uns dois por que que é famoso tem que ser famoso pode até ser que tenha sido mas por que todo mundo é famoso não é né ó velho se tiver alguém eu desconfio logo pode até ser verdade pode até ser que seja alguém famoso diz que foi famoso ele já começa a falar pra mim eu até ouço por educação não porque eu fui não sei o que eu ouço sem acreditar beleza há uma chance de ser verdade pergunta aqui o Joel bom Joel paiinho que tipo de coisas fazem pessoas acessar só planos inferiores e como acessar planos inferiores olha não é questão de se acessar só planos inferiores é que nós estamos encarnados num lugar inferior e a saída acaba sendo mais lá e mais fácil rememorável as mais próximas do corpo que são as dimensões superiores mas nós também vamos para planos superiores fora do corpo tá é uma regularidade bem menor mas vamos faz parte é uma passagem tipo você tá indo pra uma determinada escola e existe um caminho e uma ida pra escola eventualmente você vem uns fins de semana em vez de ir pra casa você vai pra um parque mas normalmente você tem um caminho pra ir pra faculdade tem um caminho pra ir pra escola é aquele caminho que você faz todo dia tá aquele é o caminho que você faz sempre é às vezes enquanto você tá na escola na faculdade você viaja você dá uma saída mas no geral é o caminho pra ir de boi por isso que a rememoração é mais fácil Ludmilla pergunta aqui nunca foi respondida visão dupla durante acesso a um registro a caixa você vê uma pessoa do lado de fora depois na visão dela e na sua mesmo tempo você percebe que aquela pessoa é você isso acontece dessa forma isso na verdade é uma forma dos mentores avisarem que é você ali é uma forma de você perceber que isso acontece é você como eu falei você pode se enxergar em primeira em terceira pessoa você pode ver o olho e acessar a imagem né ou você pode sair e vê ela de fora vai ser eu não sei como é que funciona isso eu acho que às vezes eu acho a questão emocional você estando na pele às vezes pode ser um pouco mais impactante você vê se uma pessoa é assassinada pô uma coisa você vê você sendo assassinada em terceira pessoa outra coisa você estando ali o cara vem enfiar a faca na sua barriga é um impacto emocional muito forte né então acho que daí vem as repercussões e quando nós acessamos quer dizer você está fora e acessa essa dupla vista de você é uma forma de demonstrar diretamente que é uma vida correspondente mais ou menos a sua aí você o que você faz como é que você sabe se é verdade faz o que eu estou fazendo ou veja eu questiona por exemplo eu tinha vários indícios de projeção ainda assim eu fiquei com a consciência um pouco menor depois que eu acessei o negócio foi bem forte então pode não ter sido exatamente aquilo está tudo certo até acho melhor que não tenha sido no meu caso eu fico feliz por não ter sido caso não tenha mas se foi pelo menos assim também pensa assim eu pensei muito falo ou não falo falo ou não falo falei por quê porque acho que se eu acesso uma coisa dessa caso seja verdade que mal faria eu falar isso pra ele mas o que eu ia fazer é falar não não foi isso sendo verdade ou não também não é problema meu pelo menos eu falei porque depois chega do lado de lá eu acessei a informação vai ter eu chego do lado de lá eu pensei aí porra você falou aquela coisa foi uma viagem eu fui mesmo porra se bem que você me avisou daquela coisa eu não fiz nada não adiantou então assim eu acho que é melhor eu achava que era melhor falar do que calar então eu fui e falei ainda que eu eu continuo abrindo a possibilidade desse processo não se questiona assim dessa forma você viu a experiência dupla vista beleza é um indício como eu falei da projeção coletiva um indício que de fato é você a outra é o que você viu o que você acessou qual foi o conteúdo aí é que vem o processo qual foi o conteúdo esse conteúdo tende a ser forte tende a ser uma coisa que a gente também dá uma embaralhada então é daí que você vai ver de fato se tem algum sentido se pode encaixar isso na sua vida de alguma forma pra gente ter algum sentido que eu acessei né Aninha pergunta aqui tudo bom Aninha porque as pessoas sentem que não são desse modo porque não são todo ninguém é daqui Aninha você só é Aninha por enquanto de azul aí na foto Aninha você não é Aninha com trevo de quatro folhas muito bom pode ter sido de outro planeta encarnar aqui de todo você parar pra pensar aqui é uma passagem que diminui sua consciência ele tira de uma determinada facilidade que é muito maior do que aqui seja consciencial capacidade de voo liberdade lembranças tudo mais então aqui é um curso por exemplo você entra na faculdade você é da faculdade? não você está passando pela faculdade você não é de lá por que todo mundo na faculdade não acha que todo mundo entra na faculdade lindo quer sair que nem um condenado nem mendigo se arrastando pelo chão todo ninguém quer ficar lá dentro depois de um tempo são sensações tem essa também chamada síndrome do estrangeiro é quando isso expande a um nível em que você não se sente mais daqui você não se dá bem com as pessoas mas é importante combater essa sensação a síndrome do estrangeiro precisa ser combatida é a mesma síndrome da pessoa que entra num curso sabe que precisa daquele curso pra ter uma vida melhor nessa aqui e abandona no meio você não sabe nem se vai conseguir fazer outro então essa síndrome do estrangeiro dentro de um curso não é legal você tem que ir até o fim se você não foi então vai até o fim pode até desistir mas sempre vai ficar assim deveria ter terminado depois começava outro tinha feito metade sei lá então é a mesma coisa então você se sente às vezes fora do contexto de que você deveria estar você não se adapta à sociedade às vezes se adapta porque não se adapta nem aos pais olha para os pais acham estranhos acham literalmente seres estranhos não se adapta ao sistema como está tem gente que não se adapta ao sistema de concorrência ao sistema de trabalho ao sistema de relacionamento gente malvada gente que vive errando traindo os outros não acredito que você se adapta nisso não aí o que faz faz da vida se trava por isso que a gente tem sempre que ter calma com as pessoas que estão fora do eixo elas se sentem como realmente são seres muito complexos às vezes como o senhor falei são extraterrestres mas você precisa combater você está onde Aninha? nós estamos aonde? você não está aqui? ah velho infelizmente funciona assim se eu botasse você dentro de uma floresta você não ia ter que pegar um machado para cortar as coisas para fazer uma árvore? um facão? você não ia ter que pescar? ou alguém ia pescar para você? você não está na floresta? ah mas eu não me adapto nas florestas tem bicho tem inseto eu tenho que fazer todo mundo que vai para a floresta tem que construir uma casinha tem que pegar um peixinho para comer ou alguém vai ter que fazer isso para você porque de fato você está na floresta então o que eu estou falando é é muito ruim às vezes estar aqui mas nós temos que tentar já que aqui estou pensar beleza vou terminar meu curso vou terminar meu curso não me botaram aqui eu estou aqui porque sei lá preciso da continuidade do meu curso então essa sensação ela existe eu estou falando dela e ela é preciso combatê-la é preciso pensar beleza a oportunidade está aqui difícil para caramba se está difícil é porque está tocando na ferida se está tocando na ferida é porque está machucado está doendo se está doendo é porque está exatamente no lugar onde você tinha que estar porque você não sabe passar por isso ainda pensa assim não se tem imagina eu vou para a faculdade agora de medicina não é difícil é difícil que só porra aí chegou lá é muito difícil eu vou sair daqui velho não tem como você faça uma coisa que eu não sei só pode ser difícil aí o que eu tenho que fazer dar um tempo maior colocar força aí é beleza está difícil sinal que eu estou é assim que se faz se está difícil é porque alguma coisa está sendo aprendida é assim que funciona o processo a gente precisa trabalhar em cima disso porque daqui a pouco a gente incentiva pessoas que estão dentro da programação existencial encarnadas ah não é mesmo eu não me adapto a esse mundo não ai não sei não precisa se perder também não vai lá ganhe seu dinheiro e faça vai morar no mato junto dos bichos né mas o que você precisa ganhar dinheiro aqui você precisa ou alguém vai ter que ganhar para você ou então você vem com herança aqui não tem opção velho né infelizmente aqui alguém vai ter que fazer por você aí eu vou me matar não vale a pena vai sair do curso vai atrasar tudo vai bugar o processo vai se afastar de tudo voltar para um lugar como todo mundo vai para a batalha todo mundo volta meio cansado meio acabado cabelo bagunçado roupa rasgada mas volta aí você volta desistente é muito ruim abraço para você Aninha a síndrome do estrangeiro é difícil pra caramba mas precisa ser combatida galera o assunto de hoje é um assunto muito complexo ele é mais complexo do que isso que eu falei eu afundo o assunto eu sei que eu acessei como foi por exemplo eu não sou da Umbanda mas eu acessei a Umbanda no astral e admiro pra caramba a Umbanda porque eu vi a Umbanda eu conheci a Umbanda no astral os espíritos da Umbanda obrigado Aninha os espíritos da Umbanda a mesma coisa é o registro da caixa velho eu acessei isso sem saber nome sem saber nada o astral você acessa o tempo inteiro o mesmo processo tem muita coisa pra gente aprender sobre o assunto o assunto é mais difícil do que isso que eu falei a responsabilidade ética sobre a gente direcionar a vida dos outros também então se você faz leitura de registro da caixa sempre pense sobre isso você pode estar rendendo o registro do outro encaixando o registro do seu porque está se não se cuidar bagunçando com a direção do outro então pense sempre o seguinte alguém através da sua alta confiança vai até você pra você fazer uma direção na vida dela imagine se você direciona a vida da pessoa fora da direção que estava entre aspas fruto de um sei lá da falta de ética da busca da introdução errada então é uma coisa muito séria que precisa tomar bastante direção isso em tudo porque você vai direcionar a vida da pessoa mas você chega pra pessoa e fala você tem que ficar com essa pessoa pra sempre e aí não tem aí a pessoa se a outra pessoa não quer mais se separa e você fica ali meu Deus e agora que eu tinha que ficar com ela pra sempre não era assim então um monte de direção tá acontecendo e você tem muita responsabilidade sobre aquilo que nós lemos dos outros o que causa karma abagunçar com a encarnação dos outros apesar de que além do que eu falei das pessoas que realmente fazem leituras sérias e conseguem ser sensatas no direcionamento da informação dosar conhecimento de forma correta pra pessoa sair dali calma com seu coração e bem direcionada e a sensação de missão cumprida eu só posso acessar até aqui só isso aqui ou não pude acessar tudo certo e é isso eu tenho que dividir um pouquinho dizendo que a gente vai a forma de acessar trabalhar fora do corpo e pra terminar eu queria falar uma coisa aqui uma pessoa desencarnou tá e acompanhava a gente aqui o nome dela é Thaisa ela era do GVA acho que já acompanhava desde Thaisa Maia desde 2011 tem um você entendeu eu fui olhar aqui no meu no meu twitter ela estava me seguindo em 11 de novembro de 2011 11 do 11 às 11 horas da noite ela mandou pra mim aqui 11 de novembro de 2011 às 11 horas da noite ela foi fazer um procedimento cirúrgico e deu uma uma direção não muito legal durante o procedimento que em tese não era muito arriscado e ela teve uma complicação teve uma parada cardíaca e desencarnou então nos cabe obviamente vibrar pra que ela chegue bem nós todos vamos chegar no astral tá de uma forma de outra nossos planos nem sempre serão concretizados às vezes param no meio era uma missão nova ela tinha 28 anos uma coisa assim ela mandou mensagem pra mim tinha 17 16 coisa assim 15 o nome dela no twitter sabe qual era está aqui ela tinha 15 anos quando mandou mensagem lá acompanhava já tinha um tempão que chega o mundo espiritual lá junta os parentes tá tudo bem faz parte vamos todos desencarnar às vezes de morte morrida às vezes de morte matada às vezes de morte de acidente de carro e alguma coisa vai nos levar daqui pra que a gente tente chegar e todos nós juntinhos cheguemos em direção vamos todo mundo vibrar todo jeito o nome dela é Thaisa Maia receba nosso abraço aqui Thaisa Maia aí se você estiver na hora que você despertar se você estiver tranquila perto dos seus parentes tá receba e dê continuidade aí o caminho espiritual que a gente está aqui também na encarnação dando a nossa e obrigado pela passagem aqui pertinho da gente tá paz pra você e paz pra todos nós aí porque nos vemos amanhã tá na segunda bom excelente semana pra vocês tá que a gente tenha uma semana de paz e o país da gente o mundo também uma semana de boa energia também pra esse país desse mundo que a gente vive aqui foi aí fui bem-vindos a RVA a rádio viagem astral espiritualidade com simplicidade e o país da gente e o país da gente Tchau, tchau.